Olá a todos do canal Adriano Araújo muito bom dia galera galera não se esqueça de escrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações também seus comentários abaixo tá bom galera bom galera infelizmente aí o genival Lacerda se vai né o grande cantor aí ele está de olho na boutique dela ele estava internado por coronga coronga vírus tava internado galera e não chegou a resistir a doença né ele chegou a falecer hoje né o genival Lacerda natural da Paraíba que tá morando no Recife e que também morava no Rio de Janeiro e atualmente ele tava morando no Recife né mas infelizmente aí ele não conseguiu aí venceu o coronga coronga vírus tava internado já fazia 15 dias e infelizmente hoje ele chegou a falecer né chegou a falecer e é muito triste galera muito triste deixe uma palavra de apoio nos comentários tá bom para família também se você conhece o genival Lacerda também comente abaixo que é muito importante tá bom a notícia baixar triste tá certo galera se inscreva no canal deixe seu like apertinho das notificações seus comentários abaixo tá bom e meus pésame a todos familiares de genival Lacerda tá bom fique todos com Deus e até o próximo próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau